Olá galera, não é uma tia que eu vou fazer outro react de hoje para o próximo vídeo aqui no canal TC Panties Sofrimento em silêncio, Sofrendo em silêncio, Ushihitashi e Meliodas Caraca, vamos ver o que o TC vai trazer para nós, desses dois personagens, que caraca Antes, deixa o seu like, compartilha, para não que é muito para você fazer isso Me segue no Chagã, que é muito importante você fazer isso também E pede para se inscreverem, para o canal crescer e a gente chegar na meta de 2k Então vamos lá, em 1, 2, 3 Vamos lá Eu só queria um lugar que não fosse frio Eu só queria encontrar algo para esse vazio A escuridão dentro do vento A solidão mudou o meu jeito Não é como se julgar pelo que eu fazia Nem como notar o quanto me arrependeria Não tinha outra saída ou muita gente sofreria Por isso abracei a dor sabendo o que passaria Vendo todo dia um filme de horror Onde eu estava preso em uma sala vazia Contive as emoções porque ninguém entenderia A causa que abracei outro não suportaria O silêncio me jogando em um ar profundo e sem cor Eu só queria um lugar que não fosse frio Eu só queria encontrar algo para esse vazio A escuridão dentro do vento A solidão mudou o meu jeito Eu sabia que ia passar por muitos espinhos Sabia que sofreria isso tudo e sozinho A escuridão dentro do vento A solidão mudou o meu jeito Eu sei era o certo que acabei fazendo Hoje eu faria de novo e não me arrependo Os frutos da traição eu estava colhendo O preço foi aguentar e silêncio sofrendo O caminho à frente arruinado Flechas me puxam ao passado Mas dessa vez eu não vou permitir Vou te manter aqui seguro ao meu lado E esse mar de sangue não vai repetir Viver dessa maneira eu já estou cansado Eu só queria um lugar que não fosse frio Eu só queria encontrar algo para esse vazio A escuridão dentro do vento A solidão mudou o meu jeito Eu sabia que ia passar por muitos espinhos Sabia que sofreria isso tudo e sozinho A escuridão dentro do vento A solidão mudou o meu jeito Que dói demais Mas eu não posso demonstrar Preciso esconder meu olhar Sigo sofrendo em silêncio Que dói Dói demais Não tenho em que confiar Não posso nem desabafar Sigo sofrendo em silêncio Eu só queria um lugar que não fosse frio Eu só queria encontrar algo para esse vazio A escuridão dentro do vento A solidão mudou o meu jeito Eu sabia que ia passar por muitos espinhos Sabia que sofreria isso tudo e sozinho A escuridão dentro do vento A solidão mudou o meu jeito A solidão mudou o meu jeito Acabou! Cara, que rap massa, né? Rap não Um rock Um rock Pegada de rock Dois personagens extraordinários E, cara Parabéns, Cc Você está muito foda Com muito bom esse rap Letra muito tocando também Letra muito bonita Que pegada diferente Mas que pegada boa, né? Para não ficar só no rap Teve um rock aí Então Deixa o seu like Compartilhe o seu canal Que é muito bom Se eu for fazer isso O link do vídeo vai estar na descrição Vai lá, confere Segue no chk É muito importante E compartilhe Pede para se inscrever Para a gente chegar na meta de 2k 2k, cara Caraca Então Compartilhe para a gente chegar essa marca E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau